Aqui você viu, na verdade não está tudo parecido com o que ele está fazendo, porque está girando, está sentindo o equilíbrio da pessoa, não precisa fazer muita coisa. Leva, não leva, você leva aqui para lá, você está empurrando, então é isso, leva, não leva, leva para lá, leva, isso tenta me puxar, você viu, quando você puxa, naturalmente você fica firme, quando você empurra, você vai perceber, a questão toda de treinar 3x só tem um vertigo, como ficar equilibrado, como ficar equilibrado, então quando a gente está fazendo o peso aqui, passa o peso para trás, você pode vir aqui, eu tenho que estar firme, quando eu estou aqui, eu tenho que estar firme, ou seja, durante a transferência do peso, você tem que ficar firme, se você conseguir fazer isso aqui, significa, você está fazendo com a energia, se complementando, indo em busca do Yama, e indo em busca do Yama, aí que você tem os dois trabalhos juntos, se você só empurra, você só tem o Yama, então você só tem metade, então eu ataco do lado, você já sai, ataco do lado que você sai, então tai chi é algo que é em busca do Yama, tá então?